Essas folhas aqui, geralmente elas são ignoradas pelas pessoas, mas você sabia que elas escondem propriedades incríveis e que podem trazer benefícios surpreendentes para a sua saúde? Pois é, além de seu aroma agradável, essas folhas são ricas em compostos medicinais, então hoje eu vou explorar, vou te mostrar aqui os principais benefícios dessa planta e claro, como está utilizando no seu dia a dia. Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista em plantas orgânicas e para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Pois é, essa planta infelizmente ela é desprezada, mas ela tem benefícios incríveis para a saúde, olha só, temos vários frutinhos aqui, jovens, temos outros frutos também maduros em outros galhos, mas como você pode observar, está produzindo já bastante. E essa daqui é a folha do limoeiro, tá? Esse aqui é o limoeiro e ele traz muitos benefícios para a saúde. As folhas do limão possuem propriedades calmantes que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade do dia a dia. O chá das folhas de limão é uma forma natural de relaxar o corpo e também a mente, especialmente após um dia bem agitado. Também é excelente para aliviar desconfortos digestivos, como é o caso de cólicas e indigestão, por exemplo. Suas propriedades ajudam a eliminar gases e melhorar o trânsito intestinal. Uma xícara desse chá após as refeições pode ajudar e muito na digestão e trazer mais conforto para o seu estômago. As folhas de limão também contêm compostos anti-inflamatórios que podem ajudar no alivio de dores musculares e também articulares. Um banho com folhas de limão ou uma compressa feita com o chá pode ser muito eficaz para reduzir inflamações e relaxar os músculos doloridos. O aroma e óleos essenciais da folha do limão são conhecidos por seus benefícios no tratamento de problemas respiratórios, como é o caso de asma, bronquite e também de resfriados. Inalar o vapor do chá de folhas de limão pode ajudar a abrir as vias aéreas e aliviar sintomas de congestão e tosse. Pois é, não é só o limão em geral, o fruto, que é bom também para esse tipo de coisa. As folhas também são ótimas. E outra coisa é que elas também são ricas em antioxidantes que vão ajudar a proteger o corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Então, consumir regularmente o chá de folhas de limão pode reforçar o sistema imunológico, prevenindo doenças e fortalecendo a saúde geral. As folhas de limão também podem ser usadas em tratamentos de pele, é isso mesmo. Elas têm propriedades adstringentes que ajudam a tonificar a pele e a tratar problemas como acne e oleosidade, por exemplo. Uma infusão de folhas de limão aplicada diretamente na pele pode trazer um efeito refrescante e rejuvenescedor. E como você viu, as folhas de limão realmente trazem inúmeros benefícios. Tanto ela quanto o fruto são ótimos para você estar introduzindo aí no seu dia a dia. Então faça isso, que com certeza a sua saúde nesses casos aí vão melhorar e muitos, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like e clica também para se inscrever. Eu vou deixar uma excelente opção de vídeo. Clica lá e confere o nosso curso Horta Caseira Sem Segredos, que está realmente incrível. Te espero lá, tá? Renato Pomari Horta Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.